E ainda falando em saúde, agora um alerta importante, viu? Assim como a gente cuida do corpo, a nossa mente também precisa de atenção. Por isso foi criado o Janeiro Branco, mês no qual especialistas orientam sobre a necessidade de ajuda para enfrentar a depressão, por exemplo. Doença que com tratamento correto é possível ter uma rotina repleta de qualidade de vida. Os momentos de escuridão hoje fazem parte do passado para a Miriam. Ela levava uma vida super ativa até que um dia a depressão bateu na porta dela. Foram anos em busca de profissionais, tratamentos sem nenhum resultado, até que ela chegou no fundo do poço. Eu só chorava, eu não queria mais viver, eu não tinha mais força de vontade para nada, eu não queria trabalhar, eu não queria mais nada. Eu só queria deitar e chorar. Aí foi onde eu procurei o primeiro profissional, mas não deu certo. E aí foi piorando, foi piorando, foi piorando. O fundo do poço foi quando eu não consegui mais levantar da cama. A Miriam chegou a melhorar, mas teve uma recaída. Foi então com a ajuda dos médicos e da fé que literalmente conseguiu se levantar. Eu pedia para Deus, essa era uma conversa entre eu e Ele, eu falava, por que o Senhor não me chama? Olha o meu estado, olha como eu estou. E Ele me ouviu. Aí eles pediram que quem tomava remédio controlado, que fosse lá na frente, para eles fazerem oração. Eu não conseguia quase andar, eu tinha muita dificuldade para andar. Nesse momento eu não precisei de ajuda nenhuma, por força de vontade, por desespero para sarar. Deus me tocava e Deus me curou. Uma escuridão profunda, a depressão é assim, como se nada mais fizesse sentido. Para alertar sobre essa doença que afeta milhares de pessoas, foi criado o janeiro branco. A campanha se dá nesse início de ano justamente por essa simbologia. No começo do ano as pessoas estão mais motivadas a cumprirem objetivos, metas. Então, nada melhor do que no início do ano nós colocarmos como também um objetivo a olhar. Fazer esse olhar para aquilo que não está legal. Um alerta importante para quebrar tabus com relação ao tratamento e a importância de buscar ajuda profissional, assim que perceber qualquer sintoma. Quando a gente olha para o nosso físico é muito mais fácil. Se eu vejo que tem alguma coisa aqui que não está legal, eu já procuro um médico. Agora, quando se trata das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é muito importante que a gente busque o nosso autoconhecimento, verificar as qualidades das nossas relações, que são muito importantes também. Hoje, a Miriam toma bem menos medicamentos, vive uma vida normal e aprendeu a lidar com a mente e as emoções. Hoje eu tomo dois remedinhos só para controle, tenho uma vida ativa, totalmente normal, sou uma pessoa feliz, vou à missa todos os dias, tenho meu artesanato e totalmente feliz. Você vai ter problemas na vida, só que você vai conseguir superar, passar com muito mais facilidade.